Música 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 e seja dado a cada momento tão sobrinho e sacramento tão grande esse sacramento cantemos e focando clamando o nome do Senhor Jesus cantemos sobrinho e sacramento adoremos em seu altar pois santinho pensamento meu amor seu lugar venha a ver nosso bebê nos sentidos sombrem amém 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 ao fim da noite do céu de Deus e do céu de Deus o Senhor que neste aliviar o sacramento não deixares o memorial da Vossa paixão conselheiros a graça que venerá de tal forma consagrados me esperem do vosso corpo e do vosso sangue. Emanuele. E são vós que viveis e meiais como um na unidade do Espírito Santo. Amém. Abre os seus braços para receber a ameaça do Senhor. Amém. 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 Bendito seja o Jesus do Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Pará de Vitor. Bendito seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima. Bendito seja a Sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja a Sua Santa Pará. Bendito seja a Sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o Nome de Maria Cristina. Bendito seja a Sons de Pupupatíssimo Esposo. Dê-me para o Senhor. Dê-me para os santos pastores e dignos felizes. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Parque e todo o Gré, sobre o Chefe da Nação e do Estado, sobre todas as pessoas continuídas em dignidade, para que governem com justiça. Daí ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecemos e fênios contínuos da vossa bondade, o Brasil, este Bispo, a paróquia que habitamos e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas que somos obrigados a orar, ou que se recomegaram as nossas orações. Tente misericórdia das almas das fiéis que padecem o purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Levada seus braços aqui em Jesus. Pai nosso! Pai nosso céu, santo e março seja o vosso nome, venha a volta do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como ao nosso de cada dia nos vai hoje, percoai as nossas ofensas, assim como nós percoamos a Deus, Senhor, e não deixe cair em tentação, mas gritares do mal. Ásia Maria, que é graça, Senhor, e não deixe cair em tentação, bendita seus braços e das mulheres, bendita o fruto do nosso crente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o caro, o mal e o pecadores, agora e na hora do nosso amor. Encerrando essa missa, Jesus, gratidão a Ti, por permitir-nos que pudessemos celebrar o mistério e o carístico, o sacrifício, o milagre. Eu te ouço, Senhor, e te bendito, e a você que está aqui comigo, direto da paróquia São Francisco de Assis, seja um evangelizador, compartilhe, mostre para o teu irmão, venha participar conosco, venha louvar o Senhor, venha viver algo novo, venha participar da Santa Missa com a sua família, você é convidado, você é chamado a anunciar, a compartilhar, a mostrar a face, o rosto de Jesus ao mundo, somos missionários evangelizadores, não contente em aceitar Jesus somente para você, compartilhar também e evangelizar, que na próxima quarta-feira, onde eu celebrarei o meu dono, do meu sacerdote de sessão, no dia 15, 16 anos, como sacerdote servindo a igreja de Jesus, quero celebrar a dor da minha vida com você, quero celebrar o dono do meu ministério com você, aqui estou para servir a igreja que eu ordei, fui ordenado para servir, fui ordenado para trabalhar em prol de salvar a alma, e a minha missão primeira, é mostrar o caminho do céu, para todos aqueles que estão com sede de Deus, para todos aqueles que querem salvar a sua alma, juntos somos ainda mais fortes, somos uma legião que é enlouquecido por Jesus, uma legião que é doadores, uma legião que tem sede de Deus, gratidão a todos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém! Nós vamos agora preparar, viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva! Que a alegria do Senhor sempre com a nossa força, vamos em paz, vamos sempre nos acolher, uma sorte a todos, de Jesus, amém... Amém!